Música É agora, Lincoln Vai bater a foto, vai acabar Bateu, espalda o goleiro para esse campeão Defesaça do goleiro É o escanteu para aquele do Dark Knight O levantamento, o toque de cabeça Samuel defendeu Foi buscar no cantinho Samuel Música Olha o gol do contra-ataque perdeu Ele tentou tirar do goleiro Samuel Que fechou o ângulo Uma oportunidade clara, evidente de gol O garoto pega forte ali É autorizado, bateu uma bomba Espalma o goleirão Samuel Ela tinha endereço certo Falta da intermediária de ataque Cobrada direto, tinha endereço Samuel voa bonito, espalmando para esse campeão Olha o comercial chegando Cortou, cabe o tiro, bateu Olha o gol, defesaça do goleiro Samuel Música Andando para a bola, bateu Fechado para a boca do gol Goleiro toca nela Tira em cima dali, ali o Samuel Levantamento do Max Samuels de soco Tirou o perigo e a falta Em cima do goleiro do operário Aplausos de soco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.